Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera um vídeo aqui de Cry of Fear Um jogo de terror que eu já tô cagado de medo, porque, né, eu não tô jogando o modo campanha do jogo Se vocês quiserem que eu traga a história do jogo, deixem aí nos comentários que eu vou trazer a história do jogo Mas enquanto isso a gente tá aqui no modo online, eu tô sozinho na sala, obviamente, porque eu não tenho com quem jogar Mas dá pra jogar mesmo assim no modo online, é como se fosse, sabe, a história do modo online é um pouco diferente A gente joga como um policial E na campanha do jogo, né, no modo história, a gente joga como o dono dessa casa, que o nome dele é Simon, entendeu? Aí, né, eu só joguei o início da campanha, nem joguei o resto, porque eu só queria testar pra ver como é que era E se vocês quiserem que eu traga, eu trago, beleza? Então é isso, a gente tá aqui, a gente spawnou Eu já tô aqui do lado da casa do Simon, né, porque eu vim aqui enquanto eu tava falando E apertei aqui, tá dizendo que Simon não está em casa, então provavelmente essa é a casa dele Vou prender aqui os controles, aqui eu miro pra frente, aqui eu dou uma porrada Aqui eu ligo e desligo, tá, eu venho pra ver as armas O 2 eu tenho um cacete, não, um cacetete pra bater nas galeras, beleza Eu não sei do que se trata o jogo, não sei se são monstros ou zumbis Mas tamo aí, né, a gente já tem que olhar aqui com cuidado Vamos checar as casas Beleza Eu acho que nenhuma casa vai entrar Porque dá pra ver que não tem textura, tá vendo? Na casa do Simon Tini É, pelo visto nenhuma casa vai entrar, mas eu vou dar uma olhada Porque vai que tem alguma coisa espalhada, né Nossa, velho, olha esse corredor, mano, não é essa rua, mano Isso dá muito medo Nossa, eu pensei que era alguém aqui, uma folha na frente da janela, mas beleza Cagão Ou, pode ter alguém aqui Tem um negócio ali, tem um negócio ali, tem um negócio ali Sai do meio, sai do meio Pô, tem um cartucho de pistola aqui Ai, ai, pai, o cartucho de pistola, agora sim Tem nada ali, né? Não sei Eu vou seguir pra cá primeiro, mas eu tô com medo de ter alguém Ah, ali tem uma porta, eu acho que é pra lá que a gente tem que ir Só que parece a rua do CJ, tá ligado? A gente tem a sangra Beleza, eu já peguei o cartucho suficiente Eu queria achar outra arma, na moral, porque é uma pistolinha, mano Quer dizer, até no início eu acho que os monstros não vão ser tão difíceis, né? Da gente, da gente matar Mentira Não, eu tenho mó medo dessas merda, mano Esse jogo de terror, mano É verdade Peraí, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui Ah, é, 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 munição Não dá pra carregar mais de três, mais que três pentes de munição, mano Que merda, velho Tinha que dar, tinha... Tinha que dar, hein, tinha que dar Tem nada aqui Opa, uma seringa Beleza, a seringa tá nos lotes de três Eu acho que ela regenera a vida Nossa, eu preciso de alguém na janela Essa janela tá me dando medo, velho Que árvore bugada, boné Aqui tem mais uma munição Vamos entrar Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Beleza Uou, bitch Agora tem uma pistola, hein Uma pistola já, uma, uma... Uma carabina É isso? G3 semi-automática Ai, ai, parece ser boa, hein Beleza, onde é que estão os bichos? Deixa eu ver se tem alguém pra cá Tem um bicho ali Tem um bicho ali Ai, sume daqui, sume daqui Ai, susto, velho Mano Ah, velho, esse jogo de terror dá medo, hein Não me diga Porque os bichos são feios, velho Mano Não dá tempo de chegar perto Ele já, ele já vem Ai, velho, que susto Sume daqui, sume daqui Isso O ruim, velho É que, tipo, a gente Entra no campo de visão deles E eles já atacam Não dá Não dá tempo de a gente Não é chegar perto e ele já vem É entrar no campo de visão E eles já estão do nosso lado, entendeu Que isso, velho Que isso? Sume daqui, velho É o Simon Como assim? O que aconteceu? Onde é que eu tava? O jogo bugou ou foi isso? Não sei Beleza, a gente voltou Porra, beleza De novo Lá vem o bicho Ai, cara Que susto, mano Mano Os bichos são bugados, velho Eles atravessam parede, mano Pega a arma Eu tenho que tomar cuidado, velho Ah, mano Eu tô só com cartucho de pistola Eu acho que vou ter que voltar pra pegar Ah, não me fala que bugou Bugou a merda do jogo, velho Beleza, a gente voltou Tamo aqui de novo E morreu Pelo visto eu não vou poder voltar pra pegar munição A gente já avista o cara daqui Cadê? Ué Cadê o bicho que ficava aqui? Cadê ele, mano? Ué, velho Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó Eita Tá vindo dois Tendo que olhar o redor Ele pode vir de qualquer lugar, mano O Simon me viu O Simon me viu Agora eu vou esperar ele vir Mano, ele é uma cama flutuante Vai de longe Atira de longe Poder que eu tô com medo de ir lá Esse é o tal do cagão Ô, xei, 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 xei Poder que eu não tenho munição aqui Acho que eu vou usar todas desse aqui logo Vamo lá Ai, tá vindo um, tá vindo um Sai! Sobra daqui Sobra daqui Matei Cadê o Simon? Eu matei o Simon? Mano, tem um loucão vindo ali, velho Ele me viu Se ele me viu, ele, né Ele tá vindo Olha lá, ó Caraca, o cara tem duas motosserras, mano O cara tem duas motosserras, como assim? Sobra daqui Não Mano É impossível, velho Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal Eu vou tentando enquanto eu falo aqui Eu provavelmente não vou conseguir de novo Mas eu vou tentando Assiste os vídeos que vão aparecer aí na tela Eita Aí na tela no final Se inscreve no canal, deixa o seu like Eu já falei isso E é isso, galera Muito obrigado pelo acesso Valeu Falou Deixa eu morrer aí Vai, me mata, Otário Me mata Deixa eu tentar passar correndo, vai Vai, me passar correndo aqui Eita, caralho Tem um monte de bichinho Valeu Falou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho